Karina Vitória brincava na rua quando foi picada no pé por um escorpião. A menina de 6 anos foi levada imediatamente para o hospital. Ela foi picada no pé, na porta da minha casa, mas lá em casa parece muito escorpião também. E o médico falou que se ela não tivesse sido socorrido na hora, ela tinha morrido. Porque ficou no pé dela, mas já estava, quando eu cheguei lá, aí já paga com as pernas pra cima, tudo doente. Adelaine conta que o marido dela também já foi picado. Segundo ela, a vigília tem que ser constante. Você não pode ir no chão, a gente não deixa coberto, dobrado, embolado, a gente não deixa nada. É um cuidado constante. Todo dia tem que tirar colchão pra dormir, tem que levantar, olhar de noite, que aparece muito. Mas é muita quantidade, não é pouco. Os moradores contam que os escorpiões aparecem nas ruas na parte alta do bairro Linhares. A Mariane também já foi picada. Eu estava no meu quarto, fui levantar de madrugada pra poder ir ao banheiro. E quando eu voltei, que aconteceu o acidente. É muita dor. Muita dor. Sou uma dor insuportável. E eu, por ter um filho de dois anos e quatro meses, é bem perigoso também. Então, assim, eu fico meio até com receio de deixar ele no chão. Porque tudo que ele vê, ele quer pegar. Ele é muito curioso. A tia de Mariane juntou no pote alguns escorpiões encontrados na casa dela. Um meu sobrinho pegou ele vivo e colocou no vidro com álcool. Agora é quarto, né? Então, parece muito, eu não sei se entra do buraco, sei lá. É muito escorpião. Mariane, vocês já entraram em contato com a prefeitura? Eles já tomaram alguma providência? Sim, a minha tia falou que ligou e eles falaram que se fossem vir pra poder fazer a dedetização, eles iriam, nós moradores teriam que pagar. E eu acho isso um desaforo pra nós moradores. Orientação, vocês já receberam algum tipo de orientação? Por que que a gente vê, às vezes, essas madeiras podem ser criadoras? Sim, o meu pai, ele é marceneiro, né? O meu pai separou o que ele não utiliza e mandou embora. Então, assim, madeira, que são essas coisas aqui que ele gosta de fazer, armário, cama, ele faz muito pras pessoas, casinha de cachorro. Então, assim, essas coisas assim que ele não desfez. É, rapaz, que situação, hein, Zé? Agora, isso na China é especiaria. É um espetinho cheio de escorpião. Manda tudo pra cá, pra vocês conseguirem ir, eu vou dar pro Zé. O Zé sabe fazer isso. Olha lá, olha, Zé, tá bonito? Vem cá, Zé. Olha, olha aí. Um espetinho, hein? Imaginou? Com leite? Em nota, a Secretaria de Saúde informou que, além de vistoria, os servidores prestaram orientação aos moradores do imóvel, bem como aos vizinhos do entorno. Foram aplicados inseticidas contra estes animais peçonhentos em baixa escala. Segundo os veterinários, a aplicação em baixa escala foi a ideal, porque, segundo normas técnicas do Ministério da Saúde, se fosse de outra forma, ou seja, em maior quantidade, a consequência seria a saída dos escorpiões de seus habitantes. E a ida para as residências, o que agravaria ainda mais a delicada e a atual situação dos moradores. Ainda de acordo com o relatório do setor dos ronoses, o acúmulo de lixo, entulhos e materiais que facilitam a ocorrência destes animais deverá ser combatido, assim como o remanejamento ambiental, reorganização e limpeza imediata e urgente do imóvel. Obrigado. Obrigado.